O que é isso? O cachorro não gosta de calma vermelha aqui, não Eu não gosto de olho, porra Pega as pedras Cabe as pedras Cabe as pedras Tem que ter filmado um inter aí, pro cachorro correndo Vamos ver o que a gente subiu ali Eu tenho que fazer esse capô